E a quarta semana, a esposa do Presidente da República, Cidale Muzinho Guterres, acompanha a esposa oficial de PNTL no FFDTL e Cira, a la visita ou diar a paciente labarixira, de Behala o Relatratamento Saúde e Hospital Nacional, Guido Valadares. Presença esposa do Presidente da República, Nian, Ianguevi, o objetivo é o que faz presente na tal Nian, para paciente labarixira, Hamutuk, Atos Idaresien. A esposa do Presidente da República, Ateten, presente e regneto em Corazalabarixira, no Ina Amansira, a tobelecente e festa natal, no Tinanfungne. Agora, hoje, eu continuo na faca, em gabinete, Hamutuk com a associação de afama, a esposa oficial de PNTL no FFDTL, Hamutuk, a visita e repediatria, contato, mas forrela a minha solidariedade, a minha coragem, com a associação de afama, a minha oração na faca, em desejo, labarixira, e tenei uma sera, Energia Saudi, que é a minha saída, para, Tinanfungne, Ia Natal, e o finanfungne, siramu, e tautu, Ia haxolk, nela, Ele celebra o Natal, a rotina com a família dele. O diretor Zeral Rangueve, Aniceto Cardoso Barreto, agradece o gabinete e apoio esposa do presidente da República. No Palácio Presidencial, no Palácio Presidencial, ele se suporta com a Rangueve, onde ele ajuda a uma labaricera, ele se luta contra a relacera de amor. Obrigado a Rangueve, esposa do presidente, e mostro-se ao Palácio Presidencial que suporta máximo a atividade que pode ser atingida em 2020, atingida em 2021. O Palácio Presidencial, ele se suporta psicologicamente, mas suporta a brinquedos, balba, a labaricera, a torre lembra, que é o seu Natal, o seu nome importante, que é o seu nome da Aménia, e a todos os soldados que começaram a ir na Aménia, onde ele se prosperou em 2021. O Palácio Presidencial, ele se suporta mais a nutrição, ele é o animal, o que oferece. O hospital também oferece para morar a Serra e o Natal, o animal, o Crao, o Crao de Foel, o hospital de Igualdade, que oferece para morar a Serra. O Itafá e o Eni, simbolicamente, a área da pediatria, e a bala, e a neonatologia, e o barro, e mais, e tal. A questão do tempo, e tal, e a organização, simbolicamente, fazemos balabar a Serra e Fátima, em um país. Além de nisso, o número resiste em Rangueve, a barra que há muito por cento, se não é sincrono a cada fulano, sofre moras má nutrição. Lolita Cabral, Tito Livio, Diaman.